Quando a gente trabalha com física, a gente trabalha com a natureza. E hoje em dia, todo mundo fala de natureza, respeito da natureza, física também é natureza. E, de certa forma, quando a gente trabalha com física, tudo bem, a gente tem resultados da glória, tem celular, de toda essa coisa, mas também a gente tem um entendimento que talvez é mais silencioso, mais calmo, mais, diria, o contato mais íntimo da nossa mente com o mundo. E a ideia não é, eu não quero colocar essa ideia contra a outra, eu quero colocar de maneira complementar, eu falo assim, é legal, aí dá prazer pra gente contemplar o mundo. E a gente olha o ponto e fala assim, como é que o mundo é, como é que ele funciona. Eu queria que eu proponha uma discussão desse jeito, não chegar aí e dar um monte de informação. Então, por isso, eu me proponho a não ser rápido, eu tenho umas três, quatro coisas que eu queria falar, se não der eu falar tudo, eu paro na hora que acabou e pronto. Tudo bem, porque eu não tenho uma mensagem, que a mensagem completa é, no mundo existe isso, não tem um programa. Eu queria falar assim, ver se a gente consegue junto, em conjunto, pensar algumas coisas. Então, também ajudaria muito se você fizesse uma pergunta no meio. E é sobre, normalmente, a gente está em uma situação que as pessoas não se conhecem aqui, então isso inibe um pouco você colocar uma pergunta. E, em geral, quando a gente está na escola, a gente tem a pretensão de fazer uma pergunta inteligente. Aí você fica lá, isso tudo, aquele dois não é três, eu quero dizer, claro, é isso que eu tenho que ficar certo, mas não é isso. Você pergunta, vê se deitoca mais o seu estômago, vê a sua cabeça. Isso que eu ficaria feliz se acontecesse. Então, vou fazer isso para o estômago. E eu queria começar um pouquinho sobre o tema de, falar sobre a energia. Energia é uma grandeza conservada. Isso é a coisa importante da energia. Agora, você pode fazer uma pergunta, você já se perguntou se a energia é uma substância? Qualquer que já se perguntou isso? Já? Não é. Não é? Pessoal, alguém já mais se perguntou se a energia é uma substância? Qual foi a saída? Que não é. Tudo bem. Por que é razoável eu perguntar se a energia é uma substância? Por que a gente deu, assim, eu estou pensando até na situação que o aluno da gente se coloca. Só é razoável pensar que a energia é uma substância? Se fazer essa pergunta, a sua energia não é conservada. Ela não flui. É que a gente pensa como uma grandeza física, né? Aí, claro, como o professor tem que se botar no momento, fazer a pergunta. E aí, acredito que o professor passa, que enxerga isso como uma função matemática, uma função que o homem já conseguiu enxergar que a natureza se comporta de uma maneira que se explica assim. É um método muito potente para a gente tem que ser um sistema. Tá bom, mas e por que que, se você quiser argumentar que ela não é substância, eu não poderia ser um bom aluno. Ela não é substância. Assim, imagina que alguém, eu chego só e falo, não, eu acho que é substância, ela não fazia água. Ela sai de um lado, vai para o outro, eu jogo assim, a energia anda, a gente, por que não? Então, eu vou procurar o mesmo aqui. Energia cinética. Pergunta, se você tem uma bola com massa M, isso tem energia cinética? Essa bola tem energia cinética? Sim. Tudo bem. Então, a gente pega, coloca uma pessoa lá, pergunta, a bola tem energia cinética? E qual é a resposta? Exatamente isso. Tem ou não tem? Ok? E se eu perguntar para vocês, esse objeto tem energia cinética? Depende da diferença. E aí, fazendo para você, tem, para mim, não tem. Então, isso torna difícil a gente falar que... E esse tipo de coisa que torna difícil a gente falar que energia é substância. Porque se ela for substância, ela deveria ser a mesma. Pergunta, eu ando com um copo d'água, você vai falar que é água para mim, não é água para você? Você não fala isso. Zero, eu não tenho. Oi? Zero, eu não tenho energia cinética. Desculpa, se ela é zero, a gente tem energia cinética. É, mas pelo menos o valor é diferente. Mas é uma coisa que depende de quem olha. Não é uma coisa que está lá mais na natureza. Então, isso... Se você estivesse na bola, você ia ver o mundo assim. A bola parada e o resto passando por você. Então, isso é uma coisa que a física aprendeu que a gente tem que levar em conta. Aonde que a energia não é uma substância. Aonde que a opção da dor está. Então, se ela habilitar essa energia à substância, a gente pode falar que isso... Pode argumentar que a energia não é uma substância. Mas, de qualquer jeito, a energia se conserva. A energia não é uma substância. A energia não é uma substância. A energia não é uma substância. Não é uma substância. É. Tem essa... É, eu uso essa aeroscova. Tá. Tudo bem. Todo bem, essa é a calor. Aí, olha o problema que ponto diz a bola... O calor, a gente sabe que é movendo as partículas... Então a energia cinética dentro do sistema E aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade, então a gente entende o que é calor Agora eu queria fazer uma pergunta sobre a qual a gente não pensa muito Pergunta aonde que está a energia cinética? Então quem já se perguntou nisso? Então aí você pergunta o seguinte, o ser humano é curioso? A gente não ouvi falar disso, o ser humano é curioso? Você já se perguntou onde é que está a energia cinética? Então aonde que está a energia cinética? Ali é o potencial do seu Aí eu falo, quem são os candidatos? A resposta Ela pode estar aqui, na bola Tudo bem? Mas aí se você usar a formulinha da energia cinética, eu já falo isso de MGH Então a gente costuma falar que a energia potencial da bola é MGH Tudo bem? Não é médio Porque quando a gente fala isso Essa frase eu preciso tomar um pedido de pintar Por quê? Pergunta o que é G que aparece aqui? G é essa coisa que aparece aqui Tudo bem, é o campo da gravidade que aparece aqui, você vai falar da gravidade aqui pra gente Aí pergunta da onde que vem G Não prefere usar o teclado? Não, eu acho que eu... Vamos assim bom bem, talvez A gente chegue a algum lugar, talvez não, mas... É o caminho que interessa É o caminho que interessa Ele tira o ar Tira todo o ar que você pode Sobra alguma coisa aqui? Oi? O campo gravitacional O campo gravitacional não Só o G sobra aqui Ele tá lá? Então se você puser o seu celular aqui ele funciona Tira o ar Não funciona? Não funciona? Sim Se ele pega alguma coisa Ele precisa do ar pra pegar Não, não, não Então Então a resposta que tem Você conversa com outra pessoa com o seu celular aqui mesmo sem ar Se você pudesse respirar Tudo bem? Conversa Se você puser uma rádio de filha que ele pega Pega Pusar uma televisão ele pega Significa que nesse pedacinho aqui Tá cheio de informação Só as vozes de todos os locutores de toda a estação de rádio e das televisões de Porto Alegre estão aqui Nesse ponto Sim? Só a gente não ouve Ok? E Isso eu acho que é um negócio legal pra gente convencer aos alunos que tem coisa que a gente não vê Mas ela tá E aí se você puser o aparelho adequado que é amplificar uma determinada estação de rádio Você vai ouvir aquilo lá Então eu falo assim Toda essa informação existe Inclusive o G existe e também existe lá Então o G é um objeto desse tipo É um campo A informação está presente aqui Só que a gente não intercede Então o crescimento só por uma massa O G é O campeão da terra Criou o G né E se você puser essa sala aqui por exemplo O G age em tudo que é lugar dentro da sala Inclusive Uma coisa importante é o seguinte O G não faz assim da gente Podia ser que ele desse a volta Certo? Mas ele não dá Ele entra dentro Pessoal o G Entra dentro do átomo Tem G dentro do átomo? Tem Tem G dentro do elétrico? Tem Ou seja Esse negócio Ele Entra em qualquer tipo de matéria Se você virar de ponta cabeça E a gente sente isso Ele entra na sua cabeça E o sangue vai para baixo Vem para a cabeça Então Significa que o G Essa ação da gravidade Ela entra dentro dos outros corpos E ela nos limita a superfície Então É um negócio poderoso Aí se põe Olha essa impressão O que que é MGH? Pergunta É correto falar que a energia potencial da bola? Só sim Isso é um problema Não pode Porque 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 Sem Terra Não tem energia potencial Ok? Então Isso é uma característica da energia potencial Que sempre você tem Ah Energia potencial Do sistema Só o único objeto Dei energia potencial Então A energia potencial É sempre uma coisa característica De duas coisas Uma presença da outra Claro que A Terra aqui Ela Quase nos se mexe Quando eu solto isso A Terra Fala energia potencial Da Terra Tudo bem A gente fala isso E se você souber O que está falando Não é muito problema Mas Eu preciso lembrar Que você tem A energia potencial Do sistema Bola Terra Isso que é A energia potencial Sempre do sistema Se a energia potencial Em contraposição A energia cinética O que que é? Energia cinética É a energia Da velocidade De coisas que se movem Energia potencial É a energia do que? Das configurações Toda vez que você Pegar um corpo E alterar o corpo Qualquer alteração dele A energia potencial muda Então De certa forma A energia potencial É a energia associada A forma do corpo Ao desenho Ao jeito que as coisas Estão dispostas São tudo bem Isso Pergunta Vamos comentar Ok Então volta lá Pergunta Onde que está a energia potencial Desses sistemas? E ela Porque ela está aqui E a resposta é Essa A energia potencial A energia potencial Não está localizada No objeto Está localizada Fora dele Tudo bem MGH Está localizado Por aqui Opa 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 Qual é o argumento Para eu falar isso? Então vamos lá Para você Você tem Estudante Você tem que argumentar Que argumento que você dá Pergunta Você pega esse negócio aqui A energia potencial do sistema Muda quando eu faço isso? Muda Pergunta A Terra mudou? Se você ficar olhando com força Esse objeto aqui Você vai ver que ele mudou? Aqui Ele ficou mais gordo Mais vermelho Mais alguma coisa Não ficou mais nada Tudo bem? Então ele é exatamente igual O que ele é Então significa que ele não pode Estar aqui Ter igual Alguma coisa que mudou Isso é um indício Que a mudança ocorre Está distribuída no espaço Só pergunta isso Só pergunta isso Essa é uma ideia simples Ela é simples Mas não é comum Tem que pensar nisso Só de novo O que eu estou tendo a fazer? Tendo a fazer O que está o quadro? Como é que é o mundo? O mundo é meio assim Pergunta Esse mesmo aluno Esse mesmo aluno Que questiona Ele vai dizer que Por exemplo No caso da energia cinética Quando o corpo está em movimento Ele também não mudou O que mudou É a velocidade O que mudou O que mudou O que mudou É extremamente importante Inclusive Eu nem tinha previsto Essa pergunta No que eu ia falar Estou improvisando Mas isso fecha a resposta Que a gente quer discutir Então pergunta O corpo com a energia cinética Ele é igual Para mim Para você A sua resposta é não Não Por que? O que eu vou querer argumentar Para vocês É o seguinte Que quem Tem energia cinética Não é a massa Se você falar Se você for em um torneo E falar que Esse corpo tem energia cinética Porque ele tem massa A resposta A resposta Meio inexorável É dizer que Ele é igual Para mim Para você Então eu falo assim A energia cinética Não pode estar por aqui Se eu Falar que A energia É devida a energia Que é o que a gente Vai falar mais tarde Isso que eu queria argumentar Que a gente É meio obrigado A falar isso É uma questão de corpo A física Empurra a gente Nessa direção E aí Ela é diferente Ele tem mais energia Ele tem mais Ali Então isso Isso muda Então isso que eu queria argumentar Ok Se a gente vai na direção Dos argumentos Pergunta A energia então Está mais A posição Da localização Da energia potencial Está no AK Aí pergunta Como é que eu faço isso Como é que eu sei disso E aí Você tem que estudar um pouco De eletromagnetismo Que é de lá que a gente Tira a inspiração De pensar nesses problemas No eletromagnetismo A gente vai Aprender que a energia Está localizada no campo De que jeito? Então o que que é campo? Se você pegar uma carga Se você pegar uma carga E fizer a carga aqui Elétrica Ela tem um negócio em volta Que é o campo elétrico Do mesmo jeito Que a terra tem o campo Interoptacional Só que esse campo Não emana da carga Segundo a ideia Que a gente tem Ele não faz assim Tudo bem Ele não está saindo da carga A linha da ponta para fora Mas isso é outra coisa Mas o campo não sai da carga Ele está lá Ele é uma coisa Grudada na carga De maneira contínua Aí se põe duas cargas Uma em presença da outra O que acontece? Essa carga aqui Fica imersa No campo dessa Essa daqui Fica imersa No campo da terra E por isso aparecem as forças Mesma coisa para a carga negativa Se você pensar no sistema Sol-Terra igual O Sol está aqui A Terra está fazendo a aura Que tem em volta do Sol Aí Para a massa Também tem essa aura Em volta aqui Só gosto de usar a palavra aura Mas daí não tem nada místico Principalmente alguma coisa Que está em volta Então tem essa aura Em volta da massa E ela também aparece ali No Sol Então tem uma aura no Sol Uma aura da Terra Que é uma coisa bem parecida Que um corpo está dentro Da aura da outra Então Também a gente vê muito esse jeito Campo Outra coisa que o magnetismo ensina pra gente Que campo tem energia Então Se você pegar uma carga E fizer E fizer A carga 15 Que é só o campo E fizer um elemento Como é um campo matemático Ele não é um objeto real Ele é só Instrumento pra eu pensar Um novo mesinho E E Por que tem campo Tem campo nessa região aqui Então Tem energia A mensagem é Do eletromagnetismo Onde tem campo tem energia Energia elétrica E energia Então a energia está localizada no campo E Se você puser A caixinha aqui Tem energia Com uma certa quantidade de energia Se você puser A caixinha aqui Tem menos energia Por que? Porque o campo é menor Ainda que a caixa Seja o mesmo centímetro por Por exemplo Aqui tem mais E assim por dentro Então onde você puser a caixa A energia varia Por que? O campo Aqui esse lado do campo varia Tudo bem Energia no campo Se você olhar o Sol O Sol Nada mais é do que isso Aquele negócio que a gente chama De raio do Sol É isso aí É um ibi E é uma coisa meio parecida com isso aqui Eu gosto dele Porque Qualquer que eu gosto dele É mesmo que ele é legal Certo? Tudo bem? Segundo Que ele mostra a seguinte coisa Isso daqui O campo elétrico é o amarelo O campo azul é É o O campo magnético A onda se propaga Na direção dessa coisa vermelha aqui Assim Porque Ele se propaga na direção E Vetor B Que vai nessa direção Então tem uma relação característica entre E e B Que vai ser importante logo daqui a pouco Que Tem que ser assim O E pra cá E o B pra vocês Se ele tiver pra cima Tudo bem Se eu virar a onda Ela se propaga na outra direção E o B muda Então essa relação Ela está associada a característica entre a direção e propagação E aí pergunta Essa onda Só nessa onda aqui Essa onda carrega energia Se ela andar Carrega Pergunta Tem energia Andando aqui Tem energia andando aqui Tem energia andando aqui Tem energia andando aqui Com esse ponto tem energia Então Então a energia da onda eletromagnética Se eu pegar uma onda dessa forma aqui Ela não está distribuída na onda inteira assim Tá cheia aqui Não Cheia Não Cheia O branco não existe É uma coisa que eu tenho que pôr para o palito ficar em pé Mas só por isso Mas na onda esse negócio não existe Então o equivalente a algo que suporta o campo não existe Então os campos estão apoiados sozinhos goiando o espaço E além disso Se você pensar em uma onda plana que incide nessa direção Esse desenho aqui tem que ser replicado assim Num raio de luz ele é assim Num raio vizinho assim Num raio vizinho assim Num raio vizinho assim Num raio vizinho assim Então isso daqui na verdade é uma espécie de plano De 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 campo Nesse plano aqui Tem um monte de campo A flecha é grande Nesse plano aqui a flecha é zero E assim por dentro Assim E aí se eu jogar isso contra a parede Aqui tem energia Aqui não tem Aqui tem Aqui não tem Então tudo bem isso Então de novo se você Olhar o raio do sol O sol O raio do sol é isso Se você pegar No meio do caminho Usar um cubinho lá E você pudesse congelar Esse cubinho vai ter um monte de De energia localizado lá dentro Se você pegar no superfície da terra A energia que chega também É energia eletromagnética Pessoal por que que você põe uma panela de metal No sol O sol Ela esquenta? Então por que isso? Será? Tudo bem Você tem que pegar e a resposta tem que sair dali Não tem Não existe outro caminho Então pergunta Como é que O que que você põe uma panela de metal no sol e ela esquenta? Ah uma coisa Essa onda aqui Também tem que tomar cuidado com esse desenho aqui Pelo seguinte Que a onda não anda assim Depois de um certo instante A onda estará assim Mas ela estará assim porque Essa flecha aqui Cresceu Essa flecha cresceu Essa flecha cresceu Essa flecha diminuiu Tudo bem? Então essas flechas vão fazendo assim ó Subindo e descendo Não é que a onda A flecha anda de lado assim Só o palito que faz isso Então aí a analogia já não vale mais Mas de qualquer jeito a onda anda aqui Se você põe um pedaço de metal aqui O que que está acontecendo? Por que que esse negócio esquenta? Os elétrons sofreram os exemplos desses câmos elétricos? Só o que é Tudo bem O elétron sofre o efeito do câmo elétrico Verdade Verdade Ele sofre o efeito do câmo magnético? O efeito do câmo magnético é um efeito mais fraquinho Ele sofre um pouquinho da ser importante mais tarde Mas o grosso do efeito é o câmo elétrico Aí quando essa flecha entra dentro do metal Imagina que o metal está aqui E essa flecha entrou lá O que que acontece? Ela cria uma força no elétron E aí o elétron começa a andar Só que ele anda em direção pós Mas ele anda E aí você tem o que? Efeito Joule Tudo bem? Então a luz esquenta o pedaço do metal por efeito Joule Que você vai fazer uma corrente lá dentro Que é a corrente de cinta energia Só tudo bem isso? Pergunta E essa é uma interrupção? Eu diria que é Ah, sabe? Ah, verdade Porque se você tem um negócio que chama Tem um modelo desse negócio Que é um modelo de grupo Que trata esse negócio em detalhe E a explicação é exatamente essa Tá? Então isso daí Não é uma analogiazinha Ela é E esse modelo é legal Porque ele permite você entender Tanto ondas indianétricas Quanto ondas de metal E quando eu não vi Ele entende onda em qualquer lugar No contexto clássico E a explicação é essa Então eu tico feito Joule mesmo Ok, em frente Para os temas da globalização Eu já falei de manhã Lá na palestra pessoal Mas quem não esteve lá Eu vou repetir Se você pegar duas cargas Se você puser um ponto no espaço Isso aqui é um ponto matemático Não existe Isso daqui são objetos físicos Segura as cargas Estão ficando paradas E Aí você calcula O campo Dessa carga O campo dessa carga O campo dessa carga Somos dois E Esse campo preto Ao quadrado Vai ser Proporcional A energia que existe nesse ponto Aqui do espaço Então isso Então isso significa Como essa flecha varia Quando a gente faz O desenho daquele lugar Os vários lugares Têm flechas Têm Energias Diferentes Mas de qualquer jeito A energia está toda salpicada De energia É E aí Se você fizer uma conta Que dá Tipicamente duas páginas De trabalho fazendo Mas dá É factível Você demonstra isso Que se você somar A energia De todas as Os pedacinhos Que estão aqui no espaço Você tem A energia Potencial De interação Das duas cargas Então É isso Que leva a gente A acreditar Que Isso e outras coisas Que a energia está distribuindo no espaço Energia potencial E aí A gente transfere isso Por causa gravitacional Igualzinho Tem que levar em conta O fato Que tem duas flechas A flecha Que vira O campo da terra O campo da massa Lá fora de escala Essa flechinha Tem muito pequena De qualquer jeito Ela é importante E isso dá Uma energia Potencial Distribuída A soma Das duas é isso Você leva Isso ao quadrado Calcula a densidade E você tem A energia potencial Distribuída No espaço Algum comentário Sobre isso? Uma pergunta Falou um pouquinho sobre massa Então Durante O Newton Ele Fez a A lei de Newton Fala que é F igual a MA E Outra pessoa Que é essa coisa aqui F é DVDT Ou pode ser escrita assim também Ou pode ser escrita assim também Que é o chamado Treino de Newton Paralelamente O Leibniz Ele Pensou nesse problema De outro jeito E Falou o seguinte Que Isso é a versão moderna Você pode calcular Alguma coisa Ao trabalho Da força E isso varia A energia cinética Do sistema Durante 100 anos Os newtonianos E os seguidores do Leibniz Eles brigaram entre si Discutindo a seguinte coisa Falou assim O pessoal do Newton falava A força Ela varia A velocidade Não era argumentado Em termos de tempo Eles falavam O que uma força faz? Uma força Pega, varia a velocidade E o pessoal do Leibniz Falava assim Não A força varia o quadrado A velocidade Demorou 100 anos Para um Um cara chamado Dallander Dizer que As duas coisas são equivalentes Se você tiver a ação Da força Ao longo do espaço Ele varia o quadrado A velocidade Se a força agir ao longo do tempo Ela varia simplesmente a velocidade Então você pode agir de dois jeitos diferentes E elas são totalmente compatíveis Ok Essa massa que aparece nessa equação É a inércia do corpo Inércia é uma coisa que Quanto mais eu penso nisso É uma coisa esquisita Pelo seguinte Você pega uma bolinha Pega um objeto parado Pega essa parede Certo? A parede está completamente calma Quieta Quietíssima E na hora que eu jogo Uma coisa aneda Ela é capaz de fazer uma força Só na hora que eu jogo E se você vai aner Isso é muito esquisito Então É um objeto que ele não faz Uma força sobre os outros Continualmente Ele só faz na hora que você Entenda Então Se você atirar uma bolinha Sobre a outra A gente sabe fazer esses problemas Ater a bolinha A bolinha A bolinha começa a andar E A gente sabe fazer essas contas Que se passa rápido aqui E o que a gente sabe É o seguinte Se você Tiver uma bolinha leve Com essa daqui E Atirar uma massa Contra essa Essa daqui anda E essa daqui também É a velocidade No mesmo sentido Depois do choque Se daqui for muito pesado A reversão da Da Velocidade da bola Que chega Então isso é muito esquisito Porque você Atira uma bola Sobre um objeto Dependendo Do que De algo que a gente chama De massa desse objeto Esse objeto reage De um jeito diferente Sobre o que Que eu queria argumentar Que isso é esquisito Oi É esquisito Estou a apresentar Como uma teoria Assim Mas a gente nasce Com a experiência Do que é isso que acontece Não Meio assim O Newton Virou herói da física Porque ele descobriu isso Mas O fato da resistência Terceira A gente Por causa Que a gente está acostumado No dia a dia Mas Ah Mas realmente A gente começou a dizer Você apresenta isso Que ninguém se visita Quando apresentava Um Um Model Que Você não tem que se comportar Assim Pois é Então é legal a gente pensar Por que ele se comporta assim Porque isso é muito bizarro Se você pensar Não é nada normal Além do que Massa É uma coisa que a gente chama De qualidade de matéria Que é uma coisa que a gente Também não sabe o que é A gente A gente transfere Do lado para o outro E é uma propriedade Que o corpo tem De Independente da cor do corpo Independente da forma É uma outra propriedade E aí Se Deixa eu fazer uma analogia É uma coisa que a gente chama É um nome que é dado por uma classe de comportamento Fico eu quero do calmo Sem Particular loucura de palavras Pergunta Nós somos seres humanos Tudo bem Falaram Igual admitir que sim É Pode ser razoável Tudo bem Nós somos seres humanos Pergunta Se nós somos seres humanos A gente partilha uma humanidade Nós percebemos o problema A gente costuma dar um nome Para a coisa que nós temos em comum Só que essa coisa que nós temos em comum não existe Ou seja Se você pegar uma misturia E começar a abrir meu corpo Você nunca vai achar minha humanidade lá dentro Nem escondida no menor lugarzinho Tá Então Massa é uma coisa parecida Normalmente É uma característica intrínseca É uma característica intrínseca Mas é Nós somos intrínsecamente humanos Mas na hora de fazer Onde é que está a humanidade Você não acha Tá Então a massa Ela partilha um pouco Esse jeito de pensar Todo corpo tem Mas é uma quantidade que ela tem um caráter um pouco abstrato Ela não é uma quantidade que ela tem Então se você tiver massa grande Tem resistência grande ao movimento Você pega o sistema Terra-Sol Você põe o Sol aqui A Terra aqui Você pega aquele teorema da energia cinética E aí você pega essa força aqui E você põe a força da Da gravitação do biotolar Que é essa expressão Que é essa expressão Que a força cai ao quadrado da distância E é proporcional às massas E aí se você escrever a energia desse sistema A energia tem essa cara Se transformar aquela em energia Onde é potencial do sistema tem essa cara A energia cinética tem essa cara E aí se a gente olha para essa expressão que parece docente E ela é um problemaço Por quê? Porque a massa aparece nos dois termos da energia Só que Com variedades diferentes Sim Então essa massa aqui Que aparece do lado de cá Ela Significa o quê? Se você olhar a trajetória Do cálculo Do que ela quer dizer Ela Indica A seguinte coisa Que A massa É Algo capaz De gerar campo gravitacional E esse M Que aparece aqui Tem esse significado Isso daqui É a massa inercial Então A massa Ela Essa coisa Que o Newton Colocou Pela porta a frente Na física Ela tem duas características De se Atrair as coisas E de ter inércia Então Aparentemente Uma coisa não tem a ver com a outra Sim Então ela tem duas propriedades Então Aqui é o sistema ligado A força eletromagnética Você vai lá A força É desse tipo Parecida com a gravitacional Só que é a força de cura Energia potencial E aí Se a gente fizer um gráfico Dessa função aqui O gráfico é esse aqui Energia potencial R É essa distância Entre as duas cargas E o gráfico tem essa cara aqui Aí estou perguntando Como é que eu represento as energias totais desse sistema? Se você pegar um átomo de verdade Pessoal Que energia aqui tem dentro de um átomo de hidrogênio? Dois tipos Tem energia cinética Porque o elétron e o próton estão gerando assim Como o próton é mais pesado Eu posso supor que o elétron vai ter eles que giram E Tem energia potencial Então tem dois tipos de energia cinética Então tem dois tipos de energia cinética Do elétron principalmente E energia potencial Aí você Suponha que A óptica circular Faz uma pontinha E a gente chega à conclusão que A energia cinética É uma certa função E a energia potencial É o dobro da energia cinética O sinal menos Então isso sempre aparece no exemplo Isso daqui é duas vezes A energia total do sistema É um número negativo Eu só pergunto O que significa a energia do átomo de hidrogênio ser negativo? Mas isso aqui é um negócio que É legal a gente É Não correr agora Porque Esse significado é importante Um pouco mais tarde Então eu pergunto O sinal menos aqui significa um pouquinho Começa O potencial é maior Que cinética É maior O sinal menos É 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 São 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 Não São Os São É o seguinte, isso daqui, se você tiver um átomo, isso daqui é um negócio constante Se ele é constante, ele é só uma reta Então, significa que deve ter uma reta aqui Nesse gráfico, que é um número negativo Então, como é que a gente interpreta O fato desse número ser negativo Então, a gente pode olhar também o seguinte O que é esse R aqui, o raio que eu dei para a órbita Se o R for pequeno, essa energia aumenta ou diminui? Depende, tira o sinal primeiro Pensa só nesse número Esse número aumenta ou diminui? O número aumenta Se o L diminuir Então, esse negócio fica cada vez mais negativo Significa que um átomo pequeno, ele deve ter A reta dele está meio por aqui E um átomo grande está meio por aqui Então, isso leva a gente a representar Ah, tudo bem Uma coisa assim E se você tiver um átomo pequeno A energia total dele, que é esse número aqui, negativo Ele está meio por aqui Se ele for um átomo grande Ele está meio por aqui Então, se você quiser quebrar o átomo, qual é a energia dele? Quebrar significa o que? Separar o máximo possível o prótodo elétrico O que é isso? Um raio infinito Então, um raio infinito Então, a energia do sistema está mais vezes por aqui Assim Tudo bem? Então, esse código Aqui, numérico e sinal Dica para a gente a seguinte coisa Que Uma energia negativa Significa que o átomo está preso E quanto mais negativo ele for Mais preso ele está Tudo bem? Então, o que você pode fazer com o hidrogênio? Você pode excitar o hidrogênio Ou seja, você pega Um átomo pequeno Uma órbita pequena Joga a energia A órbita dele cresce Isso é excitar o hidrogênio Se esse negócio partir de uma órbita grande For para a órbita pequena Você Desexcita o hidrogênio Pode quebrar também Você joga tanta energia Que você arranca o elétron lá Então, a gente pode Pegar o hidrogênio E ficar brincando com ele E o tamanho dele Tem a ver com Quanta energia você tem que jogar Sim? Só tudo bem, isso Então, em frente Posso interpretar, então, o que? A energia negativa Eu posso que Se você pegar, por exemplo Um ponto Daquela Dela hidrolástica Um ponto ali na curva Aí do meio A distância Que vai para o eixo Isso seria a energia Potencial O que você deveria De certa maneira Fornecer para o elétron Para conseguir tirar ele Do campo Do próprio Poderia dizer assim Do núcleo É o seguinte Você acabou de colonizar O que eu ia falar Então eu pedi para você Falar isso para todo mundo agora Exatamente o que eu ia falar agora Ah, tá, não Tudo bem Não, não Só vou pedir para você repetir mesmo Porque as pessoas Podiam estar tratando isso Como uma pergunta Não como parte da informação Ah, mesmo isso que você calcular Ali Se você vai pegar Ele vai tirar Ele não vai De mover Ou vai mover Não tem mais influência Do campo É, não Não se retiraria Ele Ele estaria É, mas a mensagem É que esse elétron É um escravo E para você Dar liberdade Para ele Tem que pagar a conta Tem que comprar A liberdade dele Ele não Se pode quebrar De graça Então Isso é a mensagem Tem que sempre fazer As coisas Uma coisa Diferencival Do campo De dimensões No caso Para o núcleo Esse elétron Está no infinito Falou Está no infinito Para o segundo grau Não tem como Então ele é o escravo Para assim Não tem que levar Para o infinito Não O infinito Significa Se você tiver Um átomo nitrogênio Desse tamanho É Tudo bem isso Então O átomo nitrogênio O elétron É um escravo Se você quiser Libertar Se quiser Libertar um pouco Se ele tiver Foi esse Tanto escravo Que se liberta Você dá um pouco Mais de liberdade Em vez de ele ficar Preso só na sala Ele pode ir na sala Na cozinha Viu isso Você aumenta um pouco E ele está preso ainda Ele não foge Agora se você Puser aqui Ele foge Então isso que é A coisa importante Desse tipo de sistema Então isso já acabou De ser dito A gente costuma Chamar Essa energia Necessária Para Alcorrer Do elétron De energia de ligação Quanto a energia Você tem que dar Para o sistema Para libertar o elétron A mínima Pode ser mais Deve Do inglês Binding A energia A gente Todo mundo Acaba De Põe De ligação Mas Virou Jardão Essa De A Cabral E Tanto E a gente Mede Agora Tudo bem Isso aqui é um átomo de brincadeira Eu vou estar falando Quando você A gente não consegue medir o raio do elétron Porque A gente não tem instrumento O átomo de hidrogênio É um átomo É um É um objeto Extremamente pequeno Se eu consigo colocar Alguma coisa Tanto que Algo lá Ele é menor Que o instrumento Mas de qualquer jeito A gente consegue medir Essas energias Que saem Isso a gente consegue medir Bem E é por isso Como a gente consegue medir Isso Por isso Que a gente acredita Que o átomo funciona Do jeito que a gente está Propondo Então Essas transições A gente mede E A gente Pode brincar De jogar o elétron Para cima Para baixo Joga A luz Ele sobe E a gente Entende isso bem Como é que O elétron Brinca E ele aumenta O que é um processo Endotérmico É um processo Endotérmico Que você joga Energia Nos sistemas E o sistema Absorde a energia E O que interessa Para a gente É o contrário O estado Exotérmico A reação Exotérmica O que é isso? É que se você Pegar um elétron Em prótons Separados E eles grudarem Eles vão dar De volta Para você Aquela energia Necessária Para libertá-la Tudo bem? Então Toda vez que você Cruza alguma coisa Aparece uma energia Que sai E isso Acendeu O fóssil Você está vendo Isso Então se queima Alguma coisa Está rodando Objetos E está saindo Energia Então Tudo bem Eletromagnetismo Agora Volta de novo Essa coisa A energia Está no campo Você pega Isso aqui é um capacitor Pega duas placas de metal Coloca assim Uma do lado da outra Põe um suporte mecânico Senão ela cai Se vê que foi um pouco Plástico E você Vai lá E liga uma bateria Nesse sistema Então você ligou a bateria Esse negócio Encheu de energia Lá dentro Energia Lá do magnético Faz isso Tira a bateria Agora você Vai lá E eu vou querer Pegar com a mão As duas placas E fazer isso Separar as placas Faz isso Daí Na aproximação Que Esse desenho Que essa placa é grande Comparada com essa distância Então está totalmente ao contrário Do desenho Essa placa teria que ser grande Ou essa Separação pequena Nessa aproximação O campo A intensidade O tamanho da flecha Do E aqui É igual A intensidade Da flecha Do E aqui O tamanho da flecha Não muda Assim Então tudo bem O que eu estou querendo dizer é o seguinte Quando você Puser Pega Sei lá Negativa aqui Positiva aqui Você vai ter uma flecha Anticampo elétrico Assim Quando você Esticar a capacitação Você tem a flecha Do mesmo tamanho A única coisa que você tem É que você tem Uma região maior Ocupada pelo campo Tá Agora a pergunta Se Quando eu faço isso A energia do sistema aumenta Vamos lá Eu tenho duas placas A pergunta é Essas placas se atraem Se soltar Uma carregada positivamente Outra carregada negativamente E elas se atraem Se atraem Então se eu puxar assim Eu tenho que fazer uma força contra o sistema Tudo bem Se eu fizer aquela força lá A força que essa placa aqui Causa nessa É o tempo pra baixo Então eu tenho que realizar O trabalho no sistema Sim E aí o que a gente está vendo Está vendo que Quando eu estou fazendo isso Eu estou depositando energia no sistema Ok Aonde que essa energia vai parar Na placa Na placa No campo 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 Tudo bem Então você está Mas o que é legal O que é legal é que você está vendo A pegada Está vendo o rastro Estou fazendo isso aqui Essa massa é tão legal Olha lá Você está vendo que eu estou fazendo trabalho E o trabalho está enchendo Esse lugar de energia Está enchendo energia aqui Aqui não muda Mas ele está enchendo Esse lugar de energia Estou sem Muito bem Muito bem A onda neto magnética Que é essa coisa que eu mostrei De novo Vai do sol A energia Da onda está assim Porque De novo Aqui está cheio de energia Aqui não tem energia Porque não tem campo Não tem energia Então a energia É toda empacotada E aí Imagina que agora Essa onda eu jogo Contra a parede Então vamos imaginar isso É aí que a gente tem que fazer Uma pontinha aqui Acho que é a única conta Dessa discussão Então é o seguinte Só para lembrar A onda está Vindo assim Assim Só para a parede Tudo bem Então lembra só O campo elétrico aqui A pontua acima E o fórmula magnético Para lá E aí A onda está vindo assim Aqui tem o elétrico Da parede Aí você jogou Esse campo elétrico aqui Claro Que na hora Que esse pedaço Está na parede Não tem força Mas aí a força aumenta 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 E depois começa a diminuir E isso que acontece Temos aqui O campo elétrico Aí aparece uma força E aqui para baixo Só o que que essa força faz Ela pega Começa o elétrico Mexe o elétrico para baixo Então o elétrico Adquire uma velocidade assim Tudo bem Aí Junto com Estou pensando nesse caso aqui Junto com o campo elétrico Tem um campo magnético Sempre tem Não é optativo É operatório Então Você chegou aqui E você tem um campo magnético assim Agora Agindo aqui Nessa partícula está se movendo Então Você tem um B Assim Só isso dá uma origem A uma outra força Força de Lorentz Eu não sei como é que você está A coisa do vetorial Eu faço assim B vetor B Mas como é o elétrico Ele vai causar uma força para dentro Então tem uma segunda força Só tudo bem isso Pergunta nisso aqui Agora Se você discute Se tiver uma duvidazinha A gente vai resolver A gente estava comentando Que Quando uma onda eletromagnética Tive uma panela Ela aquece por E aí A gente vai jogar uma corrente Exatamente Só que depois A energia desse campo diminui Né Dessa onda Esse campo eletromagnético Que atingiu Tudo bem Eu atropelei uma questão Que é super importante Em relação a que você fala A força elétrica e magnética Juntas Já tem essa cara Aí Pense em termos de unidade B pode ter a mesma unidade que E Se o B pode ter a mesma unidade que Não pode Porque tem uma unidade que multiplica aqui Faz a análise dimensional Não pode Então O que que eu posso falar Que B Dimensionalmente É uma coisa Mesma dimensão de E Divida por velocidade E aí o eletromagnetismo nos ensina Agora não tem jeito Tem que fazer uma conta lá Que é essa velocidade No estado da luz Tá Então Significa o seguinte Que na verdade O tamanho desse negócio aqui É uma coisa do tipo D sobre C Comparado com isso aqui E essa velocidade é pequena Então na hora que você olha a panela Tudo bem Esse efeito ocorre Ele ocorre Só que ele é bem expressivo Pra olhar quanta energia Você está fornecendo Mas agora eu queria Fazer um calvo um pouquinho mais delicado E olhar esse termo também Que é um termo pequeno Tá Mas de verdade ele é Parece que quem está para a panela Se despreza Quando você Pensa em luz andando vidro Se despreza O que que a luz é branca Despreza A gente sempre despreza Desses outros cálculos Mas aqui Eu estou querendo levar em conta Então é isso que a gente está falando aqui Quem chegou a onda Isso aqui é tudo para repetir Lá na luz Chega a onda com E e B A onda está entrando aqui A gente está vendo a onda pelas costas Assim Chegando lá Aqui ela está de lado O C chega aqui Só para repetir o que eu já falei O E cria uma força Que cria Da origem a essa velocidade aqui E aí essa velocidade vai dar origem A uma outra força Devido ao termo magnético Antes disso Ok Uma coisa muito, muito, muito importante É o seguinte Naquela ponta lá Para onde que a força aponta Essa segunda força Só para dentro Só isso depende do material Não depende do quanto Eu falei que tem que ter o elétrico Qualquer coisa tem o elétrico Então o que a gente está vendo É o seguinte Se você jogou uma onda assim Num pedaço de metal qualquer No material Você cria uma força para lá Tudo é isso É isso que a gente acabou de ver Então Isso que é coisa super importante Pessoal A onda impulsiona A A parede Só onda Joga Dá momento para a parede Então lá Isso aqui é a única coisa Que eu queria falar Uma das três coisas O que eu queria falar hoje Só onda Dá momento para a parede Ela empurra a parede Consiga e empurra Se entrepassa Essa parede de metal Ela pode se deslocar Tem um monte de radiação Ela empurra a parede Empurra Tudo bem Então significa Que ela fornece momento A parede Tudo bem isso E aí o problema É que você olha Esse objeto aqui E você pergunta para mim Assim Onde está o momento Só se a onda Deu um momento Para a parede O momento não estava Aqui dentro Antes Só se o problema Se esse negócio Empurra a parede A capacidade De empurrar a parede Já não está aqui Só sim Esse negócio tem o P Assim Tudo bem E à medida que a parede A onda vai chegando A parede vai comendo A onda O P vai se introduzir Para a parede Mas ele já estava aqui Pois é A onda tem momento Relacionado com ela Só onda tem massa O que é que é Não você vê Você não sabe fazer Metrônica Você pega Essa coisa clássica Pessoal Pessoal Tudo bem drama Só tem problema Que tem momento Não tem massa Só sim Não Estou falando Se quiser reagir Falar que tem um furo Já passei Vamos lá Só se vocês compraram Então é possível Ter coisa Com Que tem momento E não tem massa Outra vez Essa daí Tudo bem Obrigado Só sim Isso Tudo bem Então tem momento E não tem massa Perguntei Então Que pedaço Da energia Só tem uma inércia Nesse jogo Só tem uma Na hora que eu treci No momento Eu faço assim Bato O que da onda Está se atirando Contra a parede Se a onda Está em campo Nos campos É o campo Mas É o campo É o campo direto Só não É a energia Tudo bem Só que a inércia Desse sistema Está na energia Dela Então Sim Então É isso que o eletro magnetismo Ensina pra gente Não tem conversa Quando ele chegou Ele começou a detonar A física do núcleo Porque ele falou assim Você tem um negócio Que tem momento E Não tem massa E a energia Então Que é portadora Da inércia Vamos lá E aí Como é que fica A história da massa Então O problema Começou a complicar Para o núcleo Esse problema Aqui É outro problema Que é a seguinte Uma carga Que se move Se você pegar Uma carga parada As imagens De campo dela São assim Carga positiva Quando essa carga Se move Esse desenho É arrastado E se ela se mover Com velocidade alta O desenho Se deforma um pouco Ele fica com essa carga Essas linhas aqui Se juntam Nessa direção E você tem O desenho De campo Desenho de campo É essa carga As linhas se concentram Na direção A carga Desenha Ela está andando assim Então a carga Que é nessa direção O campo dela Contrair nessa direção Se empacota E a pergunta Que eu queria falar O seguinte O que acontece Se eu pegar uma carga Dessa E atirar No anteparo Aqui Deixar a carga Bater no anteparo E eu quero saber O que acontece Com as linhas de campo Linhas de campo A gente não pensa muito Mas você já pensou Nisso Numa situação De Mecânica Por exemplo O que acontece Se eu Carregar uma barra Assim Sai correndo E bato na mesa Eu pergunto O que acontece Para tudo Na hora Só na hora Que eu bater A barra para O que vai acontecer Se eu bater Inércia Então Vai acontecer Uma coisa assim Por que? Porque esse negócio Funciona independentemente Ele tem uma inércia Própria A minha mão A boa A barra E o que acontece Aqui é algo Muito semelhante Que quando você atira E essa Coisa contra o anteparo Aqui E depois De um tempo Que atirou Você atirou Essa carga Está parada O campo dela É assim O campo De uma carga parada Tudo bem? Aí Lá Mas Isso aqui É pertinho Da carga Se eu for Muito longe Eu imagino Que eu seja Uma região Super longe Nesse quadro Aqui Uma região Que ela Não possa ainda Ter sido informada Que essa carga parou Porque a velocidade A informação Que anda Ainda não saiu daqui E chegou lá Para onde Que essa linha De campo Vai apontar O aluno Aqui Só não vai apontar Para cá Pergunta A linha de campo Pode ser descontínua No espaço Só não pode Porque significa Que a linha Tem que nascer E morrer Então ali Tem que ser contínua Então E essa linha Lá Eu estou falando Um ponto Que não dá Para saber Onde a carga Está Então ela tem Que apontar Para onde Para onde A carga Estaria Sim Porque ela Não foi formada Ela tem que apontar Para onde A carga Estaria Então Se a carga Não tivesse parada Ela estaria aqui Por exemplo E aí Essa linha Aqui Acontece Essa outra linha Aqui Aponta Assim E fora Ela aponta Assim E aí O mundo Fica Apebrado Em duas Regiões A região Que já Sabe Que a carga Parou E a região Que ainda Não sabe E tem Uma região Transição Então A linha Tem As linhas Em geral Estão Caradas Assim E a linha Tem dente E isso aqui É a radiação Eletromagnética Sendo produzida Então Vamos lá A história Que Linha de campo Quebra Faz dente E aí Vamos passar Uma animação Disso aí Que é mais fácil Dá uma carga Eletromagnética E aí Você pode Pôr o mouse Aqui E fazer isso Com essa E aí Você tem A deformação Das linhas De acordo Você faz O que você quiser E Nesse programa Tem umas Opções Segui Deve eu passar De novo Mas Depois Eu vou congelar Para a gente Olhar um pouco Mas Esse Essa linha Amarela Aqui É Uma trajetória Fixa E é Como se tivesse Um anteparo Aqui Então a carga Andando com velocidade Constante Aqui no meio Ela bate na conta E produz radiação Então vamos olhar O que eu tenho Então vamos O que a gente viu A carga E passa Outra vez A gente olha A carga Estava vindo Aqui Ela bateu Aqui E parou Quando ela parou Essa região Aqui A gente tem Um campo Da carga Parado Nessa região Essas linhas Aqui Olha para onde Elas apontam Elas apontam Todas O lugar Onde O movimento A carga Estaria Se o movimento Não tivesse Sido interrompido Ou seja Aqui Tudo bem Isso E o que eu queria Que você olhasse Nesse desenho É o seguinte Você olha Aqui Esse negócio Ele anda sozinho Sua linha De campo Ela não anda Grudada Na carga Assim A carga Do movimento Constante É uma espécie De coincidência A mesma coisa Que eu Quando eu ando Com essa barra Aqui Assim É uma coincidência Que eu esteja Aqui Mas Essa coincidência Vai ser exposta Na hora Que eu bater Porque na hora Que eu bater Eu paro E a barra Curva Então A gente está vendo Exatamente A mesma coisa Tem a linha De campo Curvar Na hora Que a carga Bater Tchau Beleza Só O seguinte Foi Foi A gente consegue Compreender O que aconteceria Por exemplo Com o elétron Nas linhas Contínuas Aí O defeito Que se daria Na tensão Ele acontece As descontinuidades Como Como é Que é A feira Esse negócio Aqui Você vê que coisa bizarra Que é o seguinte A onda A bolha Cresce assim O campo está de lado Então Isso aqui é Totalmente típico Da radiação Aonde que ele não é verdade Onde que ele não é verdade Onde que nasceu Essa linha Essa linha Eu não falo Para você Eu mostrei Que vai ter Uma linha Para o outro Você fala Ah linha Começa a discutir A linha Então Da onde Que a linha Nasceu Eu não te falo Agora Da onde Que ela nasceu Nasceu Uma linha Lá longe De uma carga Lá no infinito Que não aparece Na discussão Então Isso aqui É meio Imanoso Por isso Porque você perde A interesse Ao problema Aqui Isso é recuperado Nessa configuração Essa linha Aqui Uma linha fácil Eu queria ser Mais honesto Que o desenho Mostra Qual é o problema Nesse desenho O desenho Que fosse as linhas Trampilhadas Eu queria fazer Uma coisa muito lenta É o seguinte Vê se você consegue Acompanhar Essa linha Aqui O que ela faz Vou tentar Me deixar um pouquinho E parar A carga Nesse tipo aqui Assim Que você veja Continualmente Siga a linha inteira Agora imagina o seguinte Imagina se você pega Uma carga Igual a essa daqui E coloque aqui Parado No espaço Tudo bem? Pergunta Essa carga Aqui debaixo Ela sente a presença Da de cima Só sente? Ou não? Ela está sentada Em cima De uma linha de campo? Sim Tá Onde tem campo Tem força Tem Pergunta Onde que a força Aponta? Assim Então seria uma coisa Do tipo aqui Só nessa linha Que a gente escolheu Tem a carga central Aqui Tem uma linha Quebra meio assim Que é essa linha Que é essa linha Que a gente está nessa Daí eu pego a segunda carga E coloco aqui Carga parada Se eu tiver parada Daqui é positiva Daqui é positiva Daqui vai ter uma força assim Tudo bem? Pergunta Que força que essa carga Cria nessa? Assim Só vale ação e reação Só vale ação e reação Só tudo bem isso Que não vale Então essa é a segunda mensagem Que eu queria deixar aqui Para ficar claro Terceira lei de Newton Não vale na letra magnetiva Pois é Ou seja Nem só Tem coisa que não tem massa E tem momento E tem forças De pares Que interagem Que numa com outra Na mesma Direção Certo? Uma ponta A ponta assim Não é assim Só tudo bem Isso aqui pergunta Então Isso é uma coisa importante Eu sabia que a lei da ação e reação Tem problemas Aqui no leitonomite Ok Pergunta Para que serve A lei da ação e reação Do Newton? No caso do Newton No caso do Newton A situação que eu tenho é meio essa Você tem forças que apontam em direções diferentes E aí não tem jeito de a ação reação com a lei Não é nem um móvel Se tiver a direção e sentido Não funciona Então Pergunta Para que serve a lei da ação e a reação e a ação e a reação? Para que aquela lei serve? Como é que a gente usa essa lei? Essencialmente para conservar o movimento Então Então é um problema de mecânica Quando a gente usa o principio da ação e a reação A gente garante que o momento é conservado no sistema Qual que é a novidade nesse tipo de problema? Por exemplo Esse daqui Se eu pensar em conservação do momento O momento do sistema é dado pelo momento dessa partícula E o momento dessa partícula apenas? Não Porque a onda carrega o momento Tudo bem? Então tem três coisas aqui e a onda carrega o momento Então ela não tem massa e carrega o momento Tudo bem? Ou sim? Então Esse é o dano que o eletrofagretismo causou nas leis do Newton Você pega lá e Existem situações onde as coisas que você aprende na leis do Newton Não vale mais Então Agora vai para o ego MC2 um pouquinho Só de novo Pega esse negócio aqui Capacitua Enche de campo Pega esse negócio Estica Que é o que a gente já viu Ele tem mais energia Coloca isso aí em presença da gravidade agora Que é novidade Pessoal tudo bem Porque esse da direita tem mais massa Porque tem mais energia Sim Então pergunta agora o seguinte Aonde você vai ter que grudar um G aqui Um Gzinho O campo da gravidade ele age nesse sistema Ele age no capacitor esticado E portanto Esse negócio pesa mais que aquele Só 5 E aí se você vai chegar para mim Para eu falar assim O peso do corpo é devido ao peso dos pedaços 5 Então Perguntando Por que esse corpo pesa mais que esse negócio Só o campo pesa Se você admite que esse negócio pesa mais que aquele A única diferença que ele aqui tem é que aqui tem mais campo Significa que eu vou ter que grudar um Gzinho aqui dentro Num pedaço Então esse negócio aqui está pesando Mas é que você está usando a relação com a energia Eu não estou na relação com a energia Por isso que você está todo Relacionou a energia Mostrou que a massa Que a massa vai ter relação com a energia E devido a ele ter mais energia Então tudo concluindo que tem maior Exatamente Só que quando eu estou falando dessa massa Não é a massa inercial É a massa internacional Mas então o que eu estou querendo dizer é o seguinte Que o negócio que tem mais energia Pesa mais E aí se você vai brincar com os problemas Não tem jeito Não dá para fugir E falar que esse negócio Esse pedaço pesa também Então o campo pesa E pesar significa ele é atraído pela gravidade Se o método que é passador E o segundo semelhante E coloca Você lá passa o período Hoje em dia a massa Esse negócio Se consegue detectar Esse período Não Você consegue detectar Não Por que? Porque eu sei Absurdamente por que Porque é um plano de precisão Mas a ideia está lá E aí você pode falar assim Se isso é Aí o jogo é assim Você pensa assim Se isso é verdade Será que não tem outro lugar Que eu posso ver Esse negócio funcionando A onda pesando Soltei Tem Então a ideia é essa Se você quiser amplificar o efeito Você tem que colocar uma massa muito grande Que é É dele se colocar uma estrela E aí se você puser uma estrelinha Atrás de um corpo Com massa grande E você ficar do lado de cá Se a luz propagar linha reta Acontece isso Mas se a luz pesar Você espera uma coisa meio Uma trajetória curva E portanto É possível Que aconteça isso Que você seja capaz De ver a estrela Atrás Do corpo massivo Também porque a luz E se ela passou pelo lado de cima Ela também pode passar pelo lado de baixo O que significa Que se você olhar para aquele objeto Você vai ver isso Duas estrelas No seu olho Não é enganado no seu olho Com a lágrima fotográfica também Você vê duas estrelas Então tudo bem Então a luz Aí que ela tirada Foi do lado No Brasil É Isso daqui são imagens Desse tipo Que o pessoal tirou do céu Isso daqui são imagens Parecidas com aquela Como no colo do céu Porque você não consegue Fazer o espinamento Certinho Do jeito que você quer Você tem algo que tem lá Você tem uma massa Você não consegue Estar bem atrás Você tem isso Então Isso daqui é A luz do mesmo objeto Análogo Aquelas duas estrelinhas Vistas por Desenhadas pela Pela massa De fotos massivos Brilhantes Isso daqui é outra Coisa mais caótica Mas é a mesma coisa Essa coisa brilhante É a mesma Uma única estrela Vista várias vezes E assim por diante Tá Pessoal Então agora Uma coisa que vai arredondada Nisso que eu discutir Qual que é a mensagem A mensagem É que o eletromagnetismo Obriga a gente A colocar energia Nos outros E na hora que a gente faz isso A energia pegou E deslocou a massa Do centro do problema E hoje a gente fala Põe na balança E realmente marca menos coisa Tudo bem A sua pergunta Isso daqui você mede Não Mas isso daqui você mede E protra e neutra Junta Ele reage Gruda E essa diferença de massa Você consegue detectar E esse objeto aqui Ele é feito de Massas Energia cinética E energia potencial Por exemplo Então Aqui ó Oi A massa que ele perdeu É o clã É o clã É o clã da reação É o clã da reação E por isso que é legal A gente considerar reações Exotéricas Aqui Faz isso Com que uma parte da energia Vai embora Agora o que sobra Tem que pesar menos Tá Deixa eu andar Bem rápido Aqui Esse daqui é parte da Coisa de manhã Mas Qual que é a mensagem Ah é o seguinte Esse daqui é o fim Se você pegar um próton A imagem que a gente tem Tem um próton é mais ou menos Essa Que tem três partes leves Lá dentro Eles pesam 3% Da massa do próton O grosso da massa do próton É nesse inércio potencial Então de novo Uma Uma E é o seguinte A inércia A que pega a terra Todos os prótons Têm inércia Porque eles são feitos De prótons neutrons As coisas que realmente Contam no carro No peso No grosso São prótons neutrons Os elétrons Pesam muito pouco Então todas as propriedades De atratibilidade Inércia Que a gente vê Essas são as coisas do próton O próton é feito É naturalmente Quase de energia Então se você pegar Um hidrogênio Usando uma balança Você está pesando o que? Está pesando o próton O elétron E a sinércia do próton E a sinércia do elétron E esses números São meio pequenininhos Então é uma brincadeira Para fazer conta Mas se você for pesar o próton 99% da massa dele Emergia Então a mensagem É essa Que o eletromagnetismo Foi muito importante Em arrancar Da mecânica A ideia Que massa tem inércia E massa tem Atrás coisas E O eletromagnetismo Começou a mostrar Esses problemas E esses problemas Foram resolvidos Na relatividade Que é uma física De tipo diferente Então Onde a energia Ela faz o papel De A coisa que É portadora Da inércia E da Atratividade Do pessoal Então A energia Então Ela tem A atratividade A massa O fato também Que continua Mantendo Essa característica Ou não Mais Massa Deixa eu dizer Você foi Massa se foi Quase que se foi Quase que se foi Se isso aqui For verdade Ela se foi mesmo Que é o seguinte A massa do próton Ela não é massa É energia Você empurra o próton Que ganha Toda aquela energia Lá dentro Que reage A um empurrão Certo? Quando você põe na gravidade É aquela energia Sinétrica De potencial Que é atraída Pela gravidade Então A massa foi sendo Deslocada Desse problema E E aí Na física De hoje A massa É Um objeto Que ela Continua A gente continuou A falar dela Se você olhar A tabela Tem tabelas De massa Mas essa massa É uma massa Entendida Como algo Diferente Ela não é A coisa Que tem Inés Ela é Uma propriedade Mais que dá A ideia Da estrutura Interna Do sujeito Uma coisa assim Então A massa Mudou muito De significado Nesse processo A última coisa Que eu queria falar Que eu falei De manhã Também É importante Lembrar É a seguinte A gente precisa Tocar um pouco De cuidado Com essa equação De vista Puramente técnico Do ponto de vista Da relatividade Isso daqui É parte Do decodo Isso daqui É um número Que não vai Eu imparente Então Eu só estou falando Isso Não dá Para ir adiante Agora nesse Problema Mas é um negócio Só para deixar Um arroz E Essa equação Não é tão pacífica Quanto ela parece É correta Mas ela Precisa Olhar A forma Muito cuidado Muito obrigado É isso Aplausos 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 Aplausos